Eu recebi meu pagamento, mas não vê eu com aumento, eu cabe com a alfação Ele, mascaralhinho, macheto, não vou deixei num momento, me canta, toma calcão Já tá no outubro, minha moleza, toma a sopa de minhoca, 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 minha moleza Toma a sopa de minhoca, 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 minha moleza Toma a sopa de minhoca, 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 minha Toma a sopa de minhoca, 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 minha moleza Toma, toma de minhoca! Minhoca!